E ontem à noite, quatro jogos abriram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Luverdense recebeu o Paraná Clube e o time da casa abriu o placar com o zagueiro Pablo. Só que no segundo tempo, o Paraná empatou com o atacante alemão. Fim de jogo 1x1. O Luverdense é o 17º. Ainda na zona de rebaixamento, o Paraná ocupa a 10ª posição. Nos outros jogos, você vê a comemoração da equipe do Paraná Clube. Nos outros jogos, o América Mineiro assumiu a liderança temporária depois de ter vencido o Figueirense por 4x2. O Figueira está na zona de rebaixamento. O oitavo colocado, o Santa Cruz empatou em 1x1 com o 11º. Boa esporte. E o Goiás subiu para a 12ª colocação depois de ter vencido o Ceará fora de casa. O Ceará é o 9º colocado. E a rodada começou bem para o Londrina, né? Porque mesmo com esses 4 jogos já finalizados, o leque continua em sexto. Hoje, os outros 6 jogos completam a rodada.